Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o meu tratamento com os alinhadores invisíveis da Arq Plus, que são esses aqui, que eu iniciei no dia 3 de fevereiro. E agora que eu tô completando mais ou menos um mês e pouquinho aí de uso, né, que eu já tô me acostumando melhor, posso vir aqui falar pra vocês. Bom, pra início de conversa, né, a Arq Plus é uma empresa de odontologia digital aqui de São Paulo, né, sob responsabilidade da doutora Ione Kawakami. E no meiozinho do ano passado, em 2019, eu procurei a empresa, né, procurei eles pra ver a possibilidade, assim, de iniciar um tratamento, né, pra corrigir meu sorriso, que é algo que eu sempre tive vontade, gente, há muitos anos. Eu não sei se vocês vão perceber tanto agora, porque eu tô usando o aparelho, ele dá uma disfarçada, mas eu tenho um diastema, né, que é a separação desses dentes aqui da frente. E alguns dentes meus também são meio tortinhos, assim, é aquela coisa que você precisa alinhar ali pra ficar mais bonitinho, né. Só que eu sempre tive medo também de usar aparelho fixo, não é algo que eu queria usar, né, vários dentistas que eu já passei já me indicaram o uso de aparelho fixo, mas eu sempre adiei, 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 porque eu escutei tantas histórias, gente, mas tantas histórias de quem usa aparelho fixo, que eu sei, né, que é bem complicado, né, e fora o tempo também que você precisa de uso e de manutenção e tudo mais, então tinha muita vontade de usar um alinhador estético, não só por essa questão, né, de aparência, essa questão de estética, das pessoas nem perceberem que você tá fazendo um tratamento, né, mas também por essa questão da dor, do desconforto e tudo mais, que é bem menor. Então eu fui até lá, né, fiz uma avaliação e também peguei lá toda a documentação que eu precisava fazer, que são os exames, né, digitais, né, o 3D, a fotografia do dente e tudo mais que você precisa fazer antes de iniciar esse tratamento com o alinhador. Então a gente deixou passar todo esse período de festas, né, de final de ano, e no início do ano, né, que eu dei o meu start lá com o tratamento, né, com um dos dentistas credenciados da empresa, que foi o Dr. Vitor Fukushima. O Dr. Vitor, ele atende um consultório aqui em Pinheiros, né, um bairro aqui de São Paulo, e pra quem tiver interesse, tá, pra fazer uma avaliação, ver orçamento, ver a possibilidade de fazer um tratamento também, que vale muito a pena, e eu vou registrar aqui pra vocês, eu vou deixar sempre os contatos atualizados do Vitor aqui embaixo, tá? O contato dele, o WhatsApp, o e-mail, tá sempre aqui embaixo no box de descrição, então é só você rolar ali e entrar em contato com ele. Gente, no início é um pouquinho difícil, sim, pra você se acostumar, mas não é nada surreal. Passa muito rápido, sabe, você não sente tanta dor assim, é mais um desconforto, né, por causa dessa pressão aí que o alinhador causa nos dentes, né, no início do tratamento. E é normal que sempre que você vai colocar uma nova plaquinha nos dentes, né, você fique com um pouco de sensibilidade, sinta, assim, uma leve dorzinha, porque ele vai se ajustando aí durante o tratamento, né? Então eu aproveitei pra gravar, né, pra registrar os meus primeiros dias, pra vocês saberem, assim, de verdade, vida real, como foi a minha adaptação nesses primeiros dias, inclusive na primeira troca da plaquinha, né, quando eu voltei lá pra trocar. Então vem comigo! Gente, hoje é dia 3 de fevereiro, é meu primeiro dia com o alinhador ortodôntico, que eu coloquei lá no Dr. Vitor Fukushima, e o que eu posso dizer é que eu tô me acostumando ainda. É um pouco esquisito essa sensação, eu nunca tinha colocado esse alinhador ortodôntico, né, o alinhador transparente, e já não sei se consigo mostrar. São umas travinhas de resina que eles colocam aqui, né, são duas aqui, duas em cima, duas embaixo, e do outro lado também. É uma travinha, né, pra você poder tirar e encaixar com mais facilidade o seu alinhador. Não dá pra ver muito quando a gente tá usando, ó, só que no início, enquanto você tá acostumando, eu acho que a gente fala meio esquisito, assim, sabe? Porque a língua fica batendo, assim, numa linha doce, acaba acumulando um pouquinho de saliva também na boca. Mas eu acho que é questão de costume, né, gente? Eu acho que vai melhorar, talvez, um pouquinho com o tempo. Hoje é meu segundo dia com o aparelho, eu acabei de tirar ele pra poder fazer um lanche. Eu tô comendo aqui, ó, uma tomonha que eu acabei de comprar na feira, e não reparem na bagunça que tá aqui atrás ainda da mudança. Que eu me mudei essa semana, então eu não consegui colocar as coisas ainda no lugar. Mas, enfim, meu segundo dia com o que eu posso dizer é o seguinte, eu já tô me acostumando um pouquinho melhor, né, eu tô sem o aparelho agora, mas eu sinto um pouco assim de... Você sente, na verdade, um é dor, é uma pressão que você sente na hora de tirar e colocar o aparelho, porque ele dá uma apertadinha ali, né, na hora que você coloca nas travinhas. Então, na hora que eu tiro o aparelho, parece que o dente fica um pouquinho dormente, sabe? E aí, quando eu tô indo comer, almoçar e jantar, eu tô evitando comer coisas duras, né? Coisas assim que exigem muita mastigação, porque os dentes ainda estão bem sensíveis. Eu acredito que isso seja mesmo do início do tratamento, né? Eu acredito que... não sei se vai ficar assim por um bom tempo e tal, mas eu tô evitando coisas que precisam mastigar muito. Então, eu tô dando preferência, assim, a coisas meio molinhas, até tomando sopa, comendo legumes e tal. É, mas tá indo. Tá indo o tratamento. Já me acostumei bem, assim, pra tirar e colocar. E eu tô sempre, toda vez que eu tiro pra fazer alguma refeição, eu devo logo depois, eu já escovo o dente e coloco o aparelho de novo. É, outra coisa que eu percebi, que eu vi gente falando na internet, é que a gente acaba, assim, talvez emagrecendo nesse processo, né? Não vai emagrecer muito, mas assim, porque você acaba pulando aquelas besteirinhas, né? Aquelas beliscadinhas que você faz, né? No meio do dia, né? Às vezes você tá com vontade de comer um docinho, você vai lá comer, quer comer uma bala, sei lá. Só que quando você tá com o aparelho, dá um pouco de trabalho pra você tirar, colocar de novo, ter que escovar o dente, higienizar, aquilo, tudo, 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 acaba pulando isso aí, né? Então, eu já percebi que eu parei de beliscar, assim, besteira total durante o dia por causa dessa preguiça pra tirar e colocar. Então, acho que isso é bom, né? Oi, gente. Hoje é meu terceiro dia com o alinhador, que eu tô usando agora. E nesse terceiro dia, eu já vejo, assim, que eu já tô com um pouco mais de prática pra colocar e tirar, né? Eu continuo sentindo aquela pressão que normalmente a gente sente pra colocar ou pra tirar a plaquinha, mas eu vejo que ela tá diminuindo aos poucos, né? E acho que isso tende a melhorar. Já tô me acostumando um pouquinho, mas aos poucos eu vou retomando algumas coisas que eu não tava comendo, assim, durinhas, sabe? Tipo amendoim, que eu não tava comendo, assim, por causa do... Porque meus dentes estavam um pouco sensíveis e tal com essa movimentação, mas aos poucos eu vou retomando essas coisinhas aí. Gente, hoje é meu quinto dia com o aparelho. E, assim, eu já tive uma melhora bem considerável, assim, em relação àquele incômodo que eu tava sentindo da movimentação dos dentes, né? E o aparelho também já tá se acomodando bem mais. Eu já vejo, assim, que eu tô me acostumando mais com o uso também, né? E em relação à comida é outra coisa que melhorou bastante também. Já praticamente voltei a minha alimentação normal, né? Então seguimos com o tratamento. Bom, gente, esse meu 18º dia de tratamento, né? E eu acabei de trocar pra uma segunda plaquinha, que eu fui no meu dentista ontem pra buscar essa segunda plaquinha. E ela é bem mais grossa que a primeira aqui. Então no primeiro dia de uso, assim, a gente sempre sente aquela maior pressão, né? Que os dentes ficam um pouquinho mais sensíveis, né? Então hoje eu já usei a plaquinha o dia inteiro. Eu tirei agora pra fazer a refeição, pro jantar. Mas eu fiquei sentindo um pouquinho de dor nos dentes porque ela tá apertando bem, assim, no primeiro dia, sabe? Depois acostuma. Depois de uns 3, 4 dias a gente começa a acostumar melhor. Então eu até tive um pouquinho de dor de cabeça hoje por causa disso, né? Fiquei sentindo dor de cabeça nessa região aqui. Então eu tomei logo um remédio pra passar, mas eu sei que é só essa questão de adaptação mesmo, né? Essa dor passa. Mas é isso. Segunda plaquinha e damos continuidade ao tratamento. Bom, então é isso, gente. Em breve eu vou trazer mais conteúdos sobre isso pra vocês, tá? Vou mostrar como tá a minha rotina, curiosidades, coisas aí que você não sabia sobre o uso do alinhador. Então pra você que tem vontade de usar um alinhador, pra você que vai iniciar um tratamento, que pensa futuramente em fazer um tratamento, me acompanhe aqui no canal, tá? Já se inscreve aqui embaixo, tá? Ativa também o sininho pra não perder nenhuma notificação, tá? E me sigam lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, da Yenne Calmon, tá? Arroba da Yenne Calmon, que eu vou deixar aqui embaixo. Porque eu tô sempre contando novidade por lá pra você não perder nada. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.